Olha aí, muito bem escutido, hein? O que que é isso? Com toda licença. Ó, é ouro, hein? Aí, amigos internautas, mais uma aventura aí na procura dos tesouros do Indiana Jones. Temos mais uma localização no mapa, aonde diz que tem outro tesouro guardado. São vários tesouros, não só dois, três, quatro, são muitos tesouros que estão escondidos aí. Então, houve um atrito aí entre o Indiana Jones e sua equipe. Nesse atrito, muitos tesouros ficaram escondidos aí. Jack Charles já está pesquisando ali o local. Precisamos achar aí umas... Um barrancão ali. Um barranco, né, Jack? Eu acho que é ali que a gente vai ter que descer, porque pra cá que eu já explorei, não vi nada. Só vi esse carreirinho mais ou menos por aqui. Eu fui seguindo o Faís, que soltamos o Índio Velho, e o Índio Velho já saiu o Kassai. Mas eu acho que nós vamos ter que andar por aqui. Vai dar uns quatro quilômetros pra gente fazer por aqui, pelo que o mapa nos diz ali. Bom, pra quem já andou três horas pra chegar aqui, mais quatro, pra nós é fichinha. É fichinha. Pessoal, vamos lá. Mais aí a caça de um tesouro, mais uma expedição. Olha só, olha só. Faz parte do nosso trabalho. Algumas aventuras a gente vai colocar lá no Jack Charlie Livre. Ou vamos colocar lá no Gino da Selma Aventura. Aos tombos aí, aos trancos e barrancos. Trancos e barrancos. Vamos lá ao Detecturismo. Vamos à investigação aí, mais uma caça de tesouros de Indiana Jones aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Faísquinha. Vamos lá. Índio Velho. Vamos. Próximo do local aí. Vamos lá. Vamos fazer um Detecturismo aqui. Vamos ver se a gente resgata mais um tesouro aí do Indiana Jones. Vamos lá. Aí, pessoal. Nenhum sinal bateu aqui. Mas a marcação que tá no mapa. O mapa está lá embaixo com o Jack Charlie. Se não, eu ia mostrar pra vocês. O Gino quase que caiu aqui, ó. Olha, vídeo cacetado. É muito liso, gente. A gente faz três dias que tá aí. Tá muito cansado. Olha aqui, ó. Então... Olha aqui, pessoal. Então, essa aqui é a marcação. Que tá no mapa. Olha aí só. Então... Então, estamos no caminho certo. Vamos fazer um Detecturismo aqui por perto. Que esse tesouro aí que é... Como eu já falei, são sete maravilhosos tesouros que tem escondido do Indiana Jones aí, do atrito que ele teve aí, do conflito que ele teve aí com o pessoal. Ah, então foi abandonado esses tesouros aí. Abandonado não. Então, esse tesouro foi escondido aí por ele nesse local. Vamos fazer um Detecturismo aqui em cima. Vamos lá. Vamos aventurar. Olha só. Ip. Magnífico esse daí. Olha aí. Bateu forte aqui, pessoal. Bateu fortíssimo mesmo aqui, hein. Passar o aparelhinho aqui. O sinalzinho tá pegando meio longe ainda. Olha aí. Esse pózinho que atrapalhou o vinho aqui. Vou tirar esse foda aqui. Pessoal, tá misterioso isso aí porque tava dando sinal ali e no sinal tá batendo mais pra cá. O ovozinho ficava falando errado. Ele tava ficava falando errado ali, pessoal. Olha aí, ó. Com uma pedra aqui. Cuidado aí, câmera bem. Olha aí. Opa. Vi algo aqui. Olha aí, ó. Olha aí, amigo estrenata. Apareceu. Apareceu. Com certeza. Só pelo tipo aqui. É um dos tesouros do Indiana Jones. Olha aí, ó. Olha lá, pessoal. Muito bem escondido, hein. Jack! Vou chamar o Jack lá que... Ele vem aqui. Olha aí, pessoal. Olha só. Vou colocar essa pedra aqui. Certo, certo. Vem aqui, ó. Olha só. O que que aconteceu aí? Dá uma olhada nisso aqui. Olha onde... Onde tava, ó. Eu vi você brigando com a peça. Olha ali, ó. E eu tava escavando lá, cara. E o sinal tava aqui, ó. A pedra tá interferência, né? Olha aí, pessoal. O que que é isso? Com toda licença. Bateu forte, hein. Bateu forte, hein. Gente do céu. Dá uma olhada nisso aqui. Nossa. Olha, já apareceu. Será que é uma daquelas taças amaldiçoadas? Olha aí, pessoal. Uma taça. Que coisa, hein. Será que... Aquela taça que a gente achou lá atrás, talvez não seja aquela. Talvez seja essa. Talvez seja essa. Porque aquela tá furada, né? Sim. Não sei. Pode ser. É um mistério, né? Olha aí, pessoal. O que a gente sabe é que existem taças amaldiçoadas. Qual delas são? Fica no ar, né? Agora vai ficar comentário. No segundo vídeo lá, a gente achou umas taças também aqui. Mas eu tô curioso aqui dentro, Jack. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Enrolado num couro muito antigo. Olha aí, ó. Já vi coisa brilhando aqui. Ó. É ouro, hein. Com toda licença. Sensacional, hein. Gente, isso aqui... E aí, faiscão. Esse aqui é ouro. Olha aí, faiscão. Até vou me ajoelhar aqui, porque... Olha aqui, pessoal. Algo sagrado a gente encontrou aqui também, ó. Uma cruz com uma cruzinha no meio. Uma cruz com uma cruzinha no meio. Você percebeu que a cruzinha é de ponta cabeça? Dizem que quando é de ponta cabeça, dizem que quando é de ponta cabeça é anti-cristão, né? Anticristão. Olha aí, gente. Que é o que nós estamos vendo de ponta cabeça é de ponta cabeça. Deixa eu tirar a minha luva aqui, Diego. Tá sujando tudo o material. Olha só. E aqui, Diego, tem símbolo de uma coroa aqui em cima. Alguma coisa lá, ó. Realeza, né? Ali, pessoal. Tem tipo uma coroa. Ó, do outro lado tá mais limpo aqui, ó. Olha aqui, pessoal. A gente ligou a lanterna aqui pra ficar melhor. Pra vocês verem melhor aqui os detalhes. Olha só. Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas o tecido tá fumaçando. Tá. Você percebe? Eu não sei talvez se eles pegam, se o pessoal pegam. Olha aqui, gente. Dá uma olhadinha. Olha aí, Jack. Pelo jeito, isso aqui é antigo, hein? Olha aqui, ó. Pelo jeito, isso aqui é muito antigo. E pegou forte também, ó. Olha só, gente. Um belíssimo de um tesouro. Será que é só isso, Jack? Não, não. Dá uma olhada aqui. Tá repleto de moeda aqui dentro, gente. Olha só. Qual que caiu aí? Vamos ver. Caiu uma aqui, ó. Olha. Ligou forte, hein? Olha, pessoal. Tá cheio de moeda. Muita moeda ali dentro. Deve ter nada mais ali. Acho que umas cem moedas ali dentro. E elas são todas parecidas. São todas parecidas. Olha aqui, ó. Tão muito suja, gente. Olha aqui, ó. É uma... Um gavião, né? Um gavião, uma águia, né? Tem umas escritas aí. O pessoal que entende aí. É. Acho que egípcio ou ouro, né? E esse aqui, se eu não me engano, daquela uma que você achou também, Jack. Do César, né? Pode ser daquelas moedas do... Pode ser que achamos o resto das moedas aí do Júlio César. Pode ser. Pessoal, então... E a grossura, os patacos, né? Patacão aí, ó. Tesouro, com certeza, tesouro romano aí. Muitas... Acho que eu vou chamar ele lá pra vim dar. Muitas moedas. Muitas moedas mesmo, gente. Olha, pega o peso dela. Gente do céu. E olha aqui, ó. É ouro, isso aqui, com certeza. Olha quantas tem aqui, ó. São muitas. É muita coisa. É muita, gente. É muitas moedas. Olha só. Tem mais ou menos aqui, acho que umas... Ó. Estão muito sujos. Eu vou chamar ele enquanto isso. Chama lá pra ver se com certeza é... São tesouros aí. É... Com certeza, gente. Olha aqui, ó. Umas barras de ouro. Umas barrinhas de ouro muito bonita. Gente. Que coisa sensacional. Olha só. O Jack foi... Desse localiza a equipe aí. São muitas moedas, gente. Muitas moedas. Olha só. Que coisa magnífica. Olha aqui, ó. No meio da terra tem muitas barras de ouro. E... Olha só. São muitas moedas mesmo, gente. Olha aqui, ó. Opa, caiu mais uma ali. Opa. Olha aqui, mais duas. Gente do céu. Que coisa magnífica isso daí, ó. Olha aí, ó. A caixa... Pode ver aqui, pessoal. Olha. Faz tempo que tá aí, hein. Vocês vão ver a caixa aqui. Olha só os traços aqui, ó. A natureza já corroeu aí, ó. Olha aí, gente. Mais um tesouro fantástico. Vamos ver se não tem mais nada ali. Mas isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é muito importante. Esses medalhões aqui são muito lindos. O Jack foi chamar a equipe lá pra gente fazer esse registro aí com a equipe. Mas são tesouros fantásticos. Vamos ver se não tem mais nada ali. Que top, gente. Olha aí, pessoal. Mais nada aí. Top demais. Que tesouro magnífico aí que a gente encontrou. Achou o pessoal lá, Jack? Achei. Tá ali. Já vai acompanhar a gente. Ele quer... Ele quer ver as peças. É por causa que é assim, gente. Como ele contratou a gente, ele paga pro nosso serviço. Ele quer estar a par de tudo que tá acontecendo. Tudo que tá sendo gravado, né? Tudo que tá sendo filmado. A gente não tá sozinho aqui, né? A gente tá com a equipe. E ele quer avaliar as peças ali. Ele pediu que é pra você... Deixar. Não. Não filmar essa parte. Eu falei pra ele... Não, eu vou deixar pra ele limpar as peças lá. Ele mesmo limpa, né? Ele não quer que fique levando. Ele não quer que tire, sabe? Pra levar pra lá e pra cá. Ele ainda não acredita muito na gente. Vamos ser bem sinceros, né? Todo mundo tem uma desconfiança, né? Ainda mais quando você mexe com coisa preciosa, assim, né? Ouro, né? Então, ó. Aquelas lá vão deixar pra pesquisa aí. Pro pessoal pesquisar. Vocês ficam aí, ó. Com esse... Belo... Desses tesouros, gente. Belo tesouro mesmo. E tesouros fantásticos aí, ó. Que história que não tem isso aqui, né? Que história. Com certeza. Que não tem por trás isso aqui. Vamos lá, pessoal. Fica aí com esse lindo cenário. E vamos pras aventuras aí. Que tem mais aventura pra gente... Fazer aí nesse local. Essa quebra o dente. Essa quebra o dente. Top demais. Vamos lá, Diego. As aventuras aí. Fiquem com esse lindo cenário. E até a próxima aventura.